Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo reforço de conteúdo do assunto aritmética, do conteúdo frações. São questões simples, não são questões difíceis, são questões onde nós estamos fazendo, na verdade, uma recordação desse conteúdo importante que é operações entre frações. Está certo, gente? Então são questões simples, mas a gente percebe uma dificuldade muito grande nos concursantes em questões básicas, especialmente aqueles alunos que pararam de estudar um bom tempo e agora estão retornando, tentando, num concurso público. Então aí a gente realmente, essa recordação é muito útil, porque a gente vai recordar lá da base. Está bom, gente? Vamos lá, então? Olha só. Essa assim, calcule o valor de cada expressão abaixo. A letra A eu já tinha feito na videoaula anterior. Farei agora o item B. Está bom? Diz assim, 1 mais, abre parênteses, 1 terço menos 1 quinto, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 4 terços menos 1 meio. Está certo, gente? Vamos trabalhar? Olha só. 1 mais, o que eu tenho que fazer é resolver cada um desses parênteses inicialmente. Está certo? E é isso que eu vou fazer. Vou fazer os dois ao mesmo tempo. Quer ver? O MMC entre 3 e 5 é o produto deles 15. 15 por 3 dá 5. 15 por 5 dá 3. Está certo? E o mesmo eu farei aqui. O MMC entre 3 e 2 é 6. 6 por 3 dá 2. 6 por 2 dá 3. Vamos trabalhar, gente? Olha só. Eu tenho 1 mais, está bom? 5 vezes 1, 5. Menos 3 vezes 1, 3. 5 menos 3. E agora, sobre o novo denominador, 15. Está bom? Menos o segundo parênteses. O MMC foi 6, então é o denominador único 6. 2 vezes 4, 8. Menos 3. Está certo? Então, vamos desenvolver isso aqui. 1 mais, 5 menos 3 dá 2 quinzeavos. Menos 8 menos 3 dá 5 sextos. Está bom, gente? Olha lá. Tenho mais uma expressãozinha. Agora, eu tenho que calcular o MMC entre 15 e 6. O MMC entre 15 e 6 seria justamente 30. Está certo? 15 vezes 2 dá 30. 6 vezes 5 dá 30. Está bom? 30 por 1 dá 30. Lembra que esse 1 é como se tivesse 1 sobre 1. Está certo? 30 sobre 1 dá 30. 30 por 15 dá 2. 30 por 6 dá 5. E agora, vamos multiplicar tudo sobre o mesmo denominador. Então, eu tenho 30 vezes 1, 30. Mais 2 vezes 2, 4. Menos 5 vezes 5, 25. Tudo isso agora sobre o novo denominador, 30. Vamos ver? 30 é 4 menos 25. Isso dá 9. Está certo? 9 e 30 avos. E aqui, já é a resposta? Já é a resposta. Mas o mais correto é a gente tornar isso o mais simples possível. Escrevendo sempre com números menores, eu percebo que ambos são divisíveis por 3. 9 por 3 dá 3. 30 por 3 dá 10. 3 décimos. Essa será a nossa resposta certa. Está bom? 3 décimos é a resposta correta. Pode ser que isso aqui apareça em item e resposta também na sua forma decimal. Quem fala 3 décimos está falando 0,3. Está certo? Só para a gente ter essa outra opção, pode ser que nos item e resposta apareçam as respostas em números decimais. E a gente tem que lembrar que 3 décimos é o mesmo que 0,3. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero que os amigos tenham compreendido essa questão. A nossa proposta é justamente essa. Fazer essa revisão. Essa ampla revisão, no caso aqui, envolvendo operações entre frações. Gente, é isso aí. Obrigado. Até a nossa próxima vídeo. Essa vídeo-aula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise. Aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da vídeo-aula? Não deixe de se inscrever em nosso canal. Matemática, muito fácil. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Perfeito? Esse link vai te levar em uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado. Quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova vídeo-aula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho queira ser notificado das autorizações de nossas vídeo-aulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima vídeo-aula.